A Valéria, quando ela entrou na sala, não deu vontade de chorar, porque era uma das minhas preferidas e marca mesmo, sabe? Então, assim, com certeza foi um período ali muito importante, graças a Deus que a gente estava aqui dentro, cercado de pessoas e, assim, em relação à minha família, não tenho o que falar, né? Para mim, uma coisa que pegou muito aqui na escola foi a questão dos professores, né? Que eles trabalham aqui com amor naquilo que eles fazem e isso aqui é fruto do que a gente construiu desde 2004, que a gente não imaginava que seria a nossa família que começou aqui na escola. Eu estava lá atrás da cortina, ouvindo o burburinho deles entrando, não sabia quem viria exatamente, né? E tentando imaginar quem. E quando eu cantei que abriu a cortina, que eu vi aqueles rostinhos, a gente volta lá, né? No início de que valeu a pena eu ter escolhido essa área, que valeu a pena plantar no coração dessas crianças, hoje adultos, a sementinha aí da inspiração da música. E que vale a pena você acreditar naquilo que é a sua habilidade. Muito especial, foi muito especial nessa nostalgia estar com meus amigos aqui, a galera que a gente via que era mais velho, a gente vê hoje também, os professores. Cara, foi muito especial estar aqui ver a Tia Gi, porque fazer esse som com ela também, todo mundo cantando muito especial para mim, porque, como eu falei, a semente foi plantada aqui. E porque todo mundo estava aqui veio porque ama essa escola, marcou a vida. Então isso acho que não tem nada mais gratificante, mais lindo assim de ver. Então estava todo mundo aqui vibrando a mesma energia, com muita saudade, com muita gratidão. Um dia vocês vão entrar no mercado de trabalho, um dia vocês vão ter relações profissionais. E, óbvio, a questão técnica, ela é importante, e vai ser importante. Mas eu aprendi que a questão pessoal, o caráter, a forma que você trata as pessoas, e tudo isso eu aprendi aqui, eu vivenciei aqui, eu tive uma experiência disso aqui, todos os dias por 10 anos. E isso, para mim, fez toda a diferença. O golfinho, ele é importante para a vida. Eu sabia que ia me emocionar, mas eu não sabia que isso, tão profundo assim, sabe, que a gente, às vezes, o tempo passa, a vida vai acontecendo, e a gente esquece, né, a gente, a vida obriga a gente a esquecer as coisas, às vezes, porque a gente tem outras coisas a acontecer pelo tempo, e ver, e reviver que a gente era, é muito gostoso, lembrar de que a gente, não que as coisas eram mais fáceis, a gente tinha dificuldade na época também, mas que a gente passou por todas as dificuldades, passou por os momentos bons, e que viram outros, sabe, foi muito gostoso, muito gostoso mesmo, desculpa.